Eu já vi muita gente a ajudar mil pessoas e nenhuma dessas pessoas que ele ajudou supostamente em nome de Jesus receberam transformação de vida vindo pelo próprio Deus. Mas eu já vi pessoas que passaram tempo de conversa, de intimidade, de relacionamento com Deus, que quando receberam um nome para servir, para pregar, para trazer Deus, esse nome se converteu, conheceu Deus e trouxe mil pessoas para ele. Pedro foi discípulo de Jesus, instruído por Jesus. Era um Pedro que em um dia ele pregou para mais de quatro mil almas e eles eram o quê? Se converteram. Pedro foi o nome dado por Deus, cujo Jesus ouviu, atendeu, obedeceu e seguiu para alcançar. Pedro a Jesus foi gerado no secreto e não na vontade de fazer a obra de Deus. Não, vamos fazer a obra de Deus. Vou fazer a obra do meu pai. Não, não veio numa vontade bipolar, precipitada, emocionada, não. É por essa razão que Pedro gerou, gerou e gerou. O teu serviço para Deus tem que ser gerado no secreto, porque senão podemos nos tornar em pessoas que por muito tempo servem a Deus, mas não conhecem a quem eles servem. Se perguntarem quem Deus é, será que ele se agrada da tua ação? Hoje o que você está a fazer foi fruto da orientação que você teve, do relacionamento com ele é lamentável quando as nossas ações não são fruto de relacionamento com Deus.